Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar com ciências hoje, dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 4, falando um pouquinho sobre o ar. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a poluição do ar atmosférico. Vocês vão me acompanhar hoje das páginas 209 até a página 212, tá ok? Então todo mundo me acompanhando aí, tá? Olha só, no início aqui da página 209 nós temos uma charge, tá? Observando essa charge aí, vocês podem ver que ela está apresentando algumas pessoas reivindicando aí, tá? Melhorias no nosso país. Então, educação, atenção, tá? Saúde, emprego. Só que o que chama atenção é essa árvore, tá? Que ela está pedindo menos poluição. Então, a gente pode perceber que muitas pessoas não percebem essa questão da poluição ao nosso redor, mas ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, respondendo as perguntinhas aqui, a número 1, pediu para a gente conversar um pouquinho, tá? Sobre a charge. É o que a gente acabou de falar aqui sobre as reivindicações. Na questão 2, que tipo de problema ambiental está representado na charge? Então, a gente pode perceber que é sobre a poluição do ar, correto? Número 3, pediu para vocês observarem aí na charge, para responder a questão anterior, tá? Então, a gente pode observar aí alguns elementos na imagem, né? Como a presença da fumaça, ali atrás a gente pode ver, né? Alguns carros, as indústrias, né? Soltando aí, né? Gases poluentes, diferentes, tá? Número 4, qual que é o principal responsável pelo problema ambiental representado na charge? Então, a gente sabe que o principal responsável pela charge é o ser humano, tá? Porque é ele, tá? É o ser humano que é responsável pela instalação, pelo funcionamento de fábricas e indústrias, bem como o uso dos automóveis. Então, fábricas, usinas e automóveis, eles emitem grande parte aí, tá? A grande quantidade de poluentes na atmosfera. Então, a charge, ela vai retratar aí um problema ambiental muito comum, tá? Nos ambientes urbanos, que é a poluição do ar. Então, além do vapor, dos gases, da poeira e dos seres vivos citados aí, que a gente já falou, o ar poluído, ele apresenta outros componentes chamados poluentes atmosféricos. O que que são esses poluentes atmosféricos? São gases tóxicos ou partículas sólidas e líquidas que alteram as características do ar e que são prejudiciais à nossa saúde, tá? Na página 210 e 211, vocês vão perceber aí, tá? Algumas atividades humanas que causam liberação de poluentes na atmosfera. Então, logo abaixo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas, tá? A primeira que nós temos aí, e também tá retratado lá na charge, na página 209, são as fábricas. As fábricas e as indústrias, elas emitem grande quantidade de poluentes no ar atmosférico. Por isso, essas atividades são consideradas uma das principais causas da poluição atmosférica. Então, para reduzir a emissão, tá? Desses poluentes, é possível fazer o quê? Instalar filtros nas chaminés e priorizar o uso de tecnologia que emite menos poluentes, tá? Do lado aí, nós temos a queima de combustíveis, que são os automóveis, né? Os carros, eles liberam gases poluentes, né? Eles liberam diferentes gases poluentes. Então, para reduzir a emissão aí desses poluentes, tem que se fazer a manutenção frequente dos automóveis e instalar catalisadores nos escapamentos. Além disso, é necessário priorizar o transporte coletivo e o uso de bicicletas. Ah, mas por quê? Porque utilizando esse transporte coletivo, o que vai acontecer? O número de pessoas vai reduzir, então vai reduzir a quantidade de automóveis nas ruas, tá? Então, essas pessoas, elas podem fazer esse uso aí de transporte coletivo coletivo, para evitar que menos veículos estejam nas ruas, poluindo cada vez mais o nosso ar. Muitas vezes, o ser humano, ele realiza queimadas para limpar o solo para plantinho. Nós já falamos um pouquinho sobre isso nos capítulos anteriores aí que nós já vimos, tá bom? Então, o que que acontece? Uma das alternativas para reduzir a emissão desses poluentes em atmosférico é dar preferência a técnicas de cultivo do solo que não se baseiam em queimadas, tá? Na página 211, dando continuidade ainda, nós podemos ver a questão da retirada de áreas florestais para a criação de animais feitas aí por queimadas, porque elas emitem grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Então, alguns incêndios podem ocorrer naturalmente, como os causados por raios em vegetação seca, que é o que vocês podem ver aí nesse desenho na página 211, tá? Continuando, né? Queimar também materiais domésticos com lixos, eles também emitem gases poluentes na atmosfera. Então, para evitar esse tipo de poluição, a gente deve separar o lixo corretamente e dar destino adequado para esses materiais, tá bom? Aqui em cima, vocês vão ver aqui, falando um pouquinho, tá? Sobre os vulcões e a emissão de gases poluentes, fala que os poluentes podem ser lançados na atmosfera também, tanto por fontes artificiais como por atividades humanas. Então, a gente tem aí como exemplo o vulcão que ele está liberando aí gases e fumaça na atmosfera terrestre. Por quê? Os vulcões, eles podem liberar poeiras, cinzas e outros componentes, tá? Que contribuem aí para a poluição do nosso ar. Embaixo, aqui no finalzinho da página 211, vocês vão ver aí vivendo valores, tá? Falando um pouquinho sobre esses cuidados aí do ambiente, tá? Que é um cuidado de todos e que a gente também tem que refletir sobre as nossas atitudes e consequências para poder auxiliar na redução da poluição ambiental, tá? Então, a gente tem aí que além da emissão dos gases poluentes, essas atividades todas aí que foram citadas, tá? Representam um perigo direto para os seres vivos, porque o fogo, ele pode se espalhar no ambiente, destruindo moradias e causando morte dos seres vivos. Continuando na página 212, nós temos aí uma atividade para vocês fazerem, tá? Pedir para vocês primeiramente lerem o trecho dessa reportagem, tá? Que ela vai falar aí sobre essa questão da poluição do ar e depois vocês vão responder as letras A e letra B de acordo com o trecho da reportagem que vocês vão ler, tá bom? Então, a gente finaliza aí agora, tá? O nosso capítulo 4, nós falamos um pouquinho sobre o ar, a gente finaliza e na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre a luz solar, que vai ser o início do nosso capítulo 5, tá? Bom, então até lá, tchau, tchau! Música Você já parou pra imaginar O que polui o nosso ar Em nossa cidade Ao nosso redor Em todo instante você pode encontrar A fumaça e os gases liberados pelas fábricas e os automóveis A queima do lixo em incineradores Dos hospitais Os incêndios nas florestas Nas matas e na selva Os incêndios nas florestas Nas matas e na selva Também provocam Tudo isso é combustão Tudo isso é combustão Tudo isso é poluição A poeira que sai do chão Nas ruas não asfaltadas E sem calçadas E sem calçadão Os gases que saem dos esgudos Nas fostas mal cuidadas De restos de animais e de plantas Em decomposição Tudo isso é poluição Tudo isso é poluição Tudo isso é poluição Tudo isso é poluição Do nosso ar Tudo isso é poluição Tudo isso é Tudo isso é produção Do nosso ar Você já parou pra imaginar